Eu digo de novo. Sexta-feira, melhor dia da semana para muitos, é ou não é? E hoje, terminando a nossa sessão brigadeirística da Liza, né? E infelizmente minha sessão italiana terminou ontem, hoje eu vou fazer uma receita que eu mesmo inventei lá no restaurante, as medidas são minhas, né? Vou passar para vocês lá no site depois. E vou fazer hoje bolinhos, né? Arantini, bolinhos de King Crab. O que é King Crab? King Crab é o caranguejo gigante da Noruega, que é aquele da pesca mortal, né? Que muitas pessoas se arriscam para pescar ele e tudo mais. Eu tenho aqui uma pata que eu trouxe de amostra para vocês, para vocês poderem ver o tamanho do bichinho. Imagina, se assim é a pata, imagina o tamanho da cabeça, né? Deve ser maior que a minha. Seguinte, pessoal, vou falar para vocês aqui os nossos ingredientes, para a gente começar a preparar aqui a nossa massinha do bolinho. Então, seguinte, eu tenho aqui 400 gramas de carne de caranguejo King Crab. Seguinte, vocês não precisam ter o King Crab e Gals. Essa receita você pode adequar ao siri, ao carne de caranguejo. Ou seja, eu estou fazendo aqui porque é a que eu sirvo no restaurante, foi assim que eu inventei, é assim que eu vou passar para vocês, mas podem usar. Porque lá no 40 ele precisa ter um chamativo a mais para esse bolinho. É verdade. E você que nunca foi no 40, vá. Vá. Vá porque eu garanto. Vocês vão gostar. A Laysa come lá todo dia. Quando não come aqui, né? Quando não come aqui. Exato. Come aqui e come lá, né? Que nem hoje. É. Daqui a pouco a gente parte para lá já. Então, seguinte, pessoal. Temos aqui carne de caranguejo, 400 gramas, né? Exato. Uma xícara de farinha. Farinha panko para passar depois. Dos limões eu só vou usar a raspa. Tá. Temos aqui molho de pimenta. Dois ovos. Tá. Óleo para fritar. Tá. Certo? Então a gente vai começar aqui. Vamos colocar um ovo. Dois ovos. Certo? Uhum. Vamos dar uma mexidinha. Para misturar bem a carne. É uma receita nova lá no restaurante. É uma receita que tá a menos de um mês. É, não. Tá um mês lá. Quero agradecer também ao meu amigo Bernardo, que é o Bernardo. 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 Que traz o King Crab para mim, da Trapiche Pescados. Muito gente boa. E produto muito bom. Produto muito bom. Produto de primeira. Ele que trouxe para mim o King Crab em primeira mão. Então aí você misturou a farinha. Aqui a farinha, né? Daqui a pouco eu vou colocar o sal e as raspas, né? E a pimenta. Você vê que ele já fica uma massa aqui, né? Uhum. Que é o ponto de se fazer o bolinho. Então aqui, pessoal. Vamos colocar a raspa do limão. Você tá usando dois limões diferentes, né? O tai chi e o siciliano. Siciliano. Que vai dar gosto diferente também para o seu. E o siciliano ele é um pouco mais leve. Então faz bastante diferença. E o tai chi, ele já é mais ácido, né? É, e faz muita diferença. Na hora de comer você sente. Eu nem sabia que ia uma ou duas raspas, mas a raspa do limão siciliano eu sabia que ia por causa do gosto. Eu gosto de bastante tabasco. Isso vai do seu gosto, tá? É, o meu bolinho lá ele é bem apimentadinho mesmo. Aqui a gente tem nossa massa pronta. E eu agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Ganhar um pouco mais de tempo. Certo? Como se abre. Né? A pata de um caranguejo. Quando ele tá aqui assim, você pode descongelar. Descongelado ele já vai estar mais fácil. Você puxa. Talvez saia ou talvez não saia a carne. Então isso aqui, essa é a parte que vocês vão ter que tirar. Isso aqui são ossinhos, né? Cartilagem dele. Você não pode deixar isso de jeito nenhum. Muita atenção. Senão você vai mastigar isso aí e vai engasgar. E aí você vai pegar uma tesoura e cortar. Com isso... Hum, sai a carne inteirinha. Sai a carne dele. Certo? Uma receita muito boa para você que não... Que tem aí o caranguejo e tudo mais. Quer comer ele assim? Tire assim. Desfia ele bem. Limãozinho por cima. Shoyu e come do modo de sushi. E como que faz para esfiar? Você coloca no multiprocessador ou você esfia na mão? Não, não. Pode ser na mão, na faca também. Aqui eu bato na faca, né? O... Ah, tá. Picadinho. Picadinho, exato. O que a gente tem aqui é o nosso bolinho. E aí eu faço da porção de 50 gramas no restaurante. Aqui eu vou fazer meio no olhômetro. Vamos passar na farinha panko para dar uma crocância na hora que fritar. Certo? E você dá o seu formato para ele. Você pode pedir por um quilo de caranguejo. Vai dar 400 gramas de carne. Essa receita vai te render 14 bolinhos. De 50 gramas. São bolinhos bem grandes. Apesar de ser... Parece 50 gramas, parece pouco, mas eles são bem lindos. É o suficiente para uma entrada, né? É uma entrada, né? E vamos fritar o nosso... Bolinho. Primeiro bolinho. Se você perdeu alguma parte da receita, ou se você quer rever algum dos ingredientes ou modos de preparo, até mesmo nos dias dessa semana, nos dias passados, é só entrar no nosso site, redemercosul.com.br barra entre facas e beijos. E a gente também está em várias redes sociais, Instagram, Youtube e Facebook, todas elas barra entre facas e beijos. Bom, Liza. Para você... Posso? Bolinho de King Krab. E para a nossa produção também, né? Tem um para cada um aqui hoje, né? Hum... Hum... Boa! Maravilhoso! Então, daqui a pouquinho a gente volta para fazer o último brigadeiro da semana e a última receita da semana também. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Bem-vindos de volta ao Entre Facas e Beijos e agora a gente vai fazer a última receita de brigadeiro da semana. Pô, ainda bem, não aguento mais comer brigadeiro. É uma receita bem simples, mas ela tem um segredinho que faz... Dois segredinhos que fazem toda a diferença. Então, eu vou fazer um brigadeiro de canela, que é um dos meus brigadeiros preferidos. Mas eu já explico sobre os segredos para vocês. Vamos aos... O legal de todas as receitas é que todas teve um segredinho a mais, né? É, e por isso que eu fiz essas receitas em específico, porque todas elas têm um toque. Interessante. Manda ver. Ingredientes. Leite condensado, canela, manteiga e açúcar de confeiteiro. Então, aqui eu tenho o leite condensado na panela. E se eu pegar essa canela e jogar direto aqui, vai empelotar tudo. Então, ele vai ficar um brigadeiro com bolinhas de canela. É o que eu faria. Então, aí é que está o segredo. Eu separei um pouquinho aqui de leite condensado, bem pouquinho mesmo, tipo uma colher de sopa. E eu vou colocar a canela nesse pouquinho de leite condensado aqui. Então, vai mais ou menos... Deixa eu até medir para vocês. Vai mais ou menos meia colher de sopa nessa receita. Eu estou fazendo de uma lata. E aí, a gente vai mexer bem aqui. Vai virar uma pasta. É, para dissolver essa canela. Então, aqui, ó. Está uma pastinha bem homogênea, bem lisinha. E aí, sim, eu vou colocar essa pasta aqui no leite condensado, porque daí o brigadeiro vai ficar todo da mesma cor, todo marronzinho e sem aquelas bolas grandes de canela que não é legal. Então, isso é muito, muito importante fazer mesmo. Eu vou colocar também a manteiga. Essa receita, da mesma maneira da receita de capim e limão de ontem, você também pode fazer com um chocolate branco. O açúcar de confeiteiro eu não usei ainda. E ele só vai entrar... Isso, isso. Aquilo é mais fácil para mim. E ele só vai entrar na hora que eu for enrolar o brigadeiro. Então, aqui, o brigadeiro já está no ponto. Com cor de canela. Com cor de canela. Bem firminho. E, Laysa, se a pessoa quiser usar o pau de canela, dá? Ah, dá, só que aí ele não vai ficar com tanto gosto. Tá. Então, é bom usar o pau mesmo. Está bom? Está bom. Respondido? Respondido, respondido. Caso a pessoa tenha o pau, não tenha o pau. Eu não estou falando nada. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro, que a gente vai passar em volta desse brigadeiro. Mas eu não gosto de colocar só o açúcar de confeiteiro, porque não fica muito gostoso. Então, eu vou colocar a canela. Mas eu não gosto de passar só o açúcar, nem só a canela. Então, eu tenho que misturar os dois, porque a canela pura fica muito forte, porque o brigadeiro já é de canela. Então, a gente vai colocar a canela aqui misturada nesse açúcar de confeiteiro, porque não aparece. Quando você mistura, o açúcar de confeiteiro some e parece que é só a canela. Não. Quando você mistura, o açúcar de confeiteiro sobe e parece que a gente colocou canela pura nessa misturinha. Deixa eu pôr mais. Essa mistura você pode deixar guardadinha até para passar em volta do churros, que eu já ensinei a fazer aqui, ou do bolinho de churros. Então, aqui já está uma misturinha, ó. Ela fica um pouco mais clarinha que a canela, mas na hora que a gente passar no brigadeiro não vai aparecer. Nossa, cada vez vai ficando menor. Ah, essa é a mesma que eu usei essa semana, amiga. Aprei mais rápido, entendeu? Para você não ficar esperando eu enrolar. Vou lá. Então eu vou enrolar os brigadeirinhos. Para quem não entendeu, ela já tinha feito. Esse daqui eu já deixei pronto, porque aquele ali você tem que deixar esfriar por pelo menos três horas, mas é bom deixar de um dia para o outro, fora da geladeira. Até eu já aprendi. Porque senão... Nossa, que bom, né? Assim, porque senão ele vai ficar muito duro. E aqui eu já fiz um ontem, para poder fazer para vocês agora, e não precisar ficar esperando esse fiado. São os mais bonitinhos até agora. Fechou? E você vai ver como é gostoso. Dá para passar também no granulado, ou no açúcar cristal, ou no amendoim, também fica muito gostoso. Já que esse foi o que você mais gostou, você pode experimentar. Eu deixo. Deixa? Nossa. Você gosta de canela, André? Eu adoro. Eu sou um caneleiro. Um caneleiro? Posso comer então? Pode. Bom? Forte gosto da canela. É, tem que gostar de canela, logicamente, porque ele é um brigadeiro de canela. Adorei. Gostou? Uhum. Então, amanhã a gente volta. Não, amanhã não. Só segunda-feira agora. Você está viajando, Fih. É só segunda-feira. Descanso para o Facas, viu? Calma. Só segunda-feira. Então, segunda-feira a gente volta com mais receitas, com mais Entre Facas e Beijos. E não esqueçam de entrar na nossa página no Facebook ou redemercosul.com.br barra entre facas e beijos para ver todas as receitas dessa semana, do mês passado, desse mês. E de hoje também. Nosso Instagram e tudo, tudo, Entre Facas e Beijos. A gente se vê segunda-feira, depois do Mercosul News. Isso. 6h40. Até mais. Bom fim de semana. Bom fim de semana.